Após júri popular realizado em relação ao caso da dentista, o famoso caso da dentista em Forquilinha que nós mostramos no programa aqui de ontem, a Jaqueline Duarte Ambone foi condenada a sete anos de prisão em regime semi-aberto, ou seja, ela vai poder trabalhar durante o dia e depois tem que dormir numa unidade fiscalizada, uma unidade prisional, hoje em dia sim funciona o semi-aberto. Agora, estamos aqui com o advogado Alessandro Damiani para falar sobre isso, inclusive muito interessante, o Alessandro defendeu a Jaqueline nesse caso lá no júri, nós mostramos inclusive ao vivo um trechinho lá pelo Facebook dessa defesa e ele abriu aqui, ele mostrou para a gente, ele vai mostrar para a gente agora a dinâmica do crime e depois falar para a gente no que a defesa sustentou. Alessandro, então esse crime aqui, o que nós temos aqui, o apartamento da Jaqueline? O apartamento da Jaqueline foi feito durante, após ela ser submetida a júri, ser determinada que ela fosse julgada por júri popular, foi feito um levantamento com o engenheiro civil da planta do apartamento e até para demonstrar para os jurados, não foi usado ontem, não teve necessidade, mas estava no processo, até para demonstrar para os jurados qual a dinâmica dos fatos, como aconteceu, como era o apartamento, os jurados são os juízes naturais da causa, eles têm que ter conhecimento de como foi. E como foi? Conta aí para a gente, vamos ver. Vou mostrar aqui. Jaqueline sustentou em princípio, que depois de muito ser agredida, ela estava no apartamento dela junto com o Dinho, e no sofá, aqui na sala, mais ou menos, o Dinho partiu para cima dela pela derradeira vez. Nisso ela acabou desferindo um chute no meio das pernas dele, palavras dela, correu até a pia da cozinha. É um ambiente aberto, se verifica que não tem divisória alguma, correu até a pia da cozinha, pegou uma faca e foi até o quarto para se trancar. Mas não conseguiu. O Dinho chegou, jogou ela sobre a cama, nesse quarto aqui, ela estava munida da faca, acabou desferindo a primeira facada, mesmo assim, ele recuou e ela partiu para cima dele, e aqui nesse corredor, próximo ao banheiro, à porta do quarto, acabou desferindo várias outras facadas. Até foi interessante isso, não foi usado, mas ficou guardado caso necessário fosse, para demonstrar aos jurados o trajeto percorrido em metros, não deu nem 10 metros, daqui até a porta do quarto. Entre sair do sofá, ir à cozinha até a porta do quarto. Foi algo muito rápido, um apartamento pequeno, as peças próximas. Daí ela chamou o pai dela e eles foram levar o corpo lá para o arroio. Na verdade não chamou, ela foi até o arroio, pegou o pai, o pai não acreditou na versão dela, não acreditou nem que ela tinha matado. Chegaram no apartamento, ela trouxe, e lá o pai viu que realmente ela havia matado o Dinho. E no júri que aconteceu desta terça-feira, Alessandro, a defesa, ela esperava mais ou menos esse resultado aí que aconteceu? A defesa trabalhou com várias teses, a denúncia inicial era o homicídio qualificado, pelo motivo fútil, sustentada pelo promotor. E a defesa trabalhou com a tese da legítima defesa, inexigibilidade de conduta adversa, homicídio privilegiado, violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima e também o homicídio simples, que foi a tese que acabou colando, digamos. A defesa esperava sim o resultado semelhante. Foram exatamente sete anos ou algo a mais? Exatamente sete anos. Seis anos pelo homicídio, um ano pela ocultação de cadáver. Pena mínima em todos os dois crimes. Ok, então, está feito. A Jaqueline Duarte Amboni, portanto, o Ministério Público em primeiro momento não deve recorrer nessa situação. Algo mais a destacar, Alessandro? Sim, eu gostaria de salientar a importância de todas as mulheres vítimas de agressão, vítimas de violência doméstica, que procurem a polícia, que denunciem, que façam boletim de ocorrência, que peçam medida protetiva. Porque a Jaqueline, infelizmente, por vergonha, por medo, por receio, foi uma vez apenas fazer um boletim de ocorrência e chamou a PM em outra vez. E foi muito batido isso pelo Ministério Público. Além do Estado não ter dado o suporte necessário, abriu a porta do presídio para ela e ainda criticou porque não procurou ajuda. Então, é importante que toda mulher que sofra violência doméstica procure.